Boa tarde minha gente, tudo bem com vocês mais uma vez aqui no estúdio? Hoje ensaio geral, tudo de cima já graças a Deus, tirar todos os detalhes, todos os ajustes, passar tudo a limpo e é isso aí, porque está chegando o dia hora, dia 23 lá em Pacoticeará, na minha terra, o meu retorno aos palcos tudo preparado com muito carinho para vocês, um repertório massa para vocês que gostam de um forró bem legal, bem de qualidade um forró romântico, um forró de história, a minha história, a nossa história, é isso aí, beijo, beijão, beijão, beijão Vem meu amor, vem que eu te adoro, vem pra cá se entregar, vem pra mim é você que eu amo, é você por quem choro É coração partido, lábios divididos, te amo Eu não quero dividir seus lábios, me diz o que faço Tem muito mais, não para não Essa é a hora de dançar bem coladinho, bem agarradinho Simbora! Música boa é pra sempre, né? Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi igual Simbora! Você não vê Esse coração Amor Eu te amo Quero você Quero você Quero você Quero você O que importa É seu amor Porque te amo Amor Amor Vou te amar Como nunca Ninguém Te amou Te devorar Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Nada vai nos separar Obrigado por ficar Que paixão Que paixão que vai rolar Quero sempre te amar Da nossa reação Da nossa reação Te dizer Eu não preciso nem dizer De amor Eu preciso ao meu redor Uma lua e um sol Eu preciso ao meu redor Uma lua e um sol Eu preciso ao meu redor Eu preciso ao meu redor Eu preciso ao meu redor Uma lua e um sol Eu preciso ao meu redor Eu preciso ao meu redor Eu preciso ao meu redor Feliz É do sonho que eu Te espero Te espero Te espero Te espero Dia 23, empacote no meu Ceará Beijo!